O consumidor.gov.br é um serviço público online para soluções de conflitos de consumo, de forma rápida, simples, gratuita e transparente, usando apenas... E, pera um pouquinho só, como é que isso acontece, hein? Ah, é simples. Pelo site o consumidor se manifesta. A empresa responde, a resposta é avaliada e todos monitoram. Tá bom, digamos que eu comprei um produto, tive lá um problema e quero acionar a empresa pelo site. Como é que eu faço? Olha, antes de tudo, você precisa ter um login no site para se manifestar. Aí você cadastra seus dados como nome, CPF, etc. Ah, além disso, a empresa também precisa estar cadastrada, viu? Verifique se ela já faz parte do banco de dados do site. E, caso ela não faça, você pode sugerir o cadastramento dela. Tá, eu já estou cadastrado e a empresa que eu procuro também. E agora? Ok. Primeiro você digita o nome da empresa na página principal. E clica para ir para a página específica. Lá, você vai conhecer o perfil desse fornecedor, quantas reclamações já recebeu, o índice de solução, a satisfação dos consumidores com o atendimento recebido diante da questão, o percentual de reclamações recebidas e a média de tempo que eles levam para responder. Ah, e é só clicar em registrar reclamação. Nessa aba, você vai relatar o problema. O que aconteceu, quando, e se você já tentou resolver de outra forma. Viu? Na hora de escrever a reclamação, fique atento para não deixar nenhum dado pessoal. Porque qualquer um pode ver seu relato. E no campo de escreva seu pedido, você pode colocar a forma como espera que a empresa resolva o caso. Pode ser devolvendo o valor pago, trocando o produto, etc. E se precisar anexar algum arquivo, é nesse campo aqui, ó. Feito isso, agora é a vez da empresa fazer a parte dela. Ela vai analisar sua reclamação e responder. E ela tem até 10 dias para fazer isso, tá? Mas a maioria responde bem antes. Então, você nem vai precisar esperar muito. Aí, a empresa respondeu. E agora? Agora a bola volta pra você. Você precisa classificar a demanda como resolvida ou não resolvida. Indicar seu nível de satisfação com o atendimento recebido. Além de comentar a resposta recebida. Dessa forma, todo mundo pode acompanhar a situação de um jeito mais claro. É, muito bom. Mas funciona mesmo? Lógico que funciona. O índice de conciliações é de 80%, sabia? Mas a minha questão é outra. E se eu quiser pesquisar sobre as marcas antes de comprar um produto? Tem como? Claro que tem! Essa é mais uma parte boa do consumidor.gov.br. Os dados das reclamações registradas entram pra uma base de dados pública. Com informações sobre os fornecedores que garantiram os melhores índices de resolução e satisfação no tratamento das reclamações. Sobre aqueles que responderam às demandas nos menores prazos. Ah, e acessando a seção Indicadores. Você pode pesquisar pelo nome da empresa, ver infográficos, conferir os relatos dos consumidores, as publicações e os dados abertos. Conheça também a versão mobile. Baixe lá o aplicativo do consumidor.gov.br, disponível pra Android ou iOS. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br Consiliação tá na mão!